Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma novidade sensacional que foi revelada durante a conferência de jogos da Tencent, que aconteceu hoje no dia 27 de junho. Muita coisa legal foi revelada durante a conferência, porém nesse vídeo eu quero falar sobre um game super nostálgico e que eu tenho certeza que fez parte da infância de muitos de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. A Tencent revelou um novo game mobile de Metal Slug, nomeado até o momento como Metal Slug Code J. É claro que esse não é o nome final do game, é só o nome do projeto enquanto ele está em fase de desenvolvimento. E galera, o jogo está sensacional, cara. Eu simplesmente me apaixonei quando eu assisti o trailer do game. Existem algumas coisas no trailer que chamam muita atenção, como por exemplo eles terem mantido a jogabilidade clássica, o que é nostálgico demais, porém com a adaptação ideal para os dispositivos móveis. Acho que eu nem preciso falar sobre a parte gráfica do game, né galera? Está simplesmente um espetáculo. Belíssimos gráficos em 2.5D, que ao mesmo tempo que conseguem manter a visão clássica do game, de certa forma trazem também um ar inovador. E falando em inovação, a gente consegue ver uma grande novidade, que é o personagem andando por dentro da cidade, aqui no Metal Slug, falando com NPCs, e eu acredito que dê ali para você comprar equipamentos, fazer upgrades, e quem sabe até se comunicar com outros jogadores a fim de jogar partidas multiplayer, né? O Metal Slug sempre teve essa questão aí de você poder jogar para 2 e tudo mais. Bom galera, basicamente é isso. Infelizmente até o momento ainda não temos muitas informações oficiais sobre o game, como por exemplo, data de lançamento e tudo mais. Qualquer novidade, com certeza eu vou trazer para vocês aqui no canal. e deixe um comentário do que vocês acharam do jogo e se vocês curtiram o vídeo. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu! Ooooo! Thank you! Oh, 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 oh. That's God. O que é isso?